Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Namoro sério, não tô nem aí com isso Eu não quero saber de assumir compromisso Eu quero é levar minha vida na folia Abraçando e beijando toda noite, todo dia É beijo que vai, é beijo que vem Eu não quero compromisso com ninguém É beijo que vai, é beijo que vem Eu não quero compromisso com ninguém Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é beijar na boca Eu não quero é ficar, eu quero é beijar na boca Eu não quero é ficar, eu quero é ficar, eu quero é ficar Eu não quero é ficar, eu 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 quero é ficar, Obrigado.